Galera, o seguinte, vocês pediram muito nos comentários do vídeo anterior, o vídeo anterior a este, se você não viu ainda, vai lá assistir, foi o vídeo a gente testando a Mercedes, né, a suposta Mercedes do Renato Garcia, porque ele ainda tá na dúvida, né, entre a Mercedes e entre a Porsche. Então, eu e o menino Lloyd testamos aqui meio que no track day, certo, a Mercedes e eu perguntei a vocês, né, se vocês queriam que a gente fizesse o mesmo teste com a Porsche, então, mano, muito obrigado pra todo mundo que comentou, caso você não tenha visto os dois últimos vídeos do Renato, assiste lá, uma foi a gente testando a Mercedes e a Porsche na reta, Então, esse vídeo já saiu com esse carro aqui contra a Mercedes na reta, já saiu nesse mesmo track day aqui, nessa mesma pista, a Mercedes, certo, e aí vocês pediram, a gente tá trazendo aqui a Porsche pra vocês, então, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, lembrando que essa aqui é uma série que a gente sempre traz quando algum youtuber, é, que a gente gosta bastante, tem bastante carinho, troca de carro, a gente sempre traz aí, é, os testes pra vocês, beleza? Manos, calma, deixa eu respirar um pouco aí, Lloyd, tira o pé, eu já tenho algumas coisas pra falar do carro, mano, ontem a gente gravou a Mercedes, e tá bem fresco na minha memória, mano, calma, eu tô, eu tô meio em choque, outro carro, mano, outro carro, Eu tô meio totalmente diferente, tô diferente, tudo diferente, mano, então, e o que que você tá sentindo em ter pilotado aí, vamos ver se o Lloyd vai concordar comigo, arranca muito mais, muito mais arisca, faz muito mais curva, e muito mais ágil, isso aqui, ó, 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 pra fazer isso aqui nela, muito mais ágil, Assim, resumindo, aquela lá é um carro, é, mais manso, mais manso, você consegue ir pra uma estrada, acelerar forte, um track day, mas você, é mais difícil você ir no limite e tal, esse aqui, mano, é pra piloto, e como a gente sabe, né, o Renato é piloto, o Renato, pô, vai nos track day tudo, participa de corrida, põe os carros tudo pra moer, Então, o Renato, eu acho que ele tá qualificado pra, pra andar num carro desse aqui, mas, outro carro, né, Lloyd? Mano, ela entra mais agressiva na ar, porque você sai mais agressiva, velho, ela é cabulosa, quem lembra? Eu nem, eu nem tava conseguindo fazer drift com a Mercedes direito, olha a Porsche, ó, ó, olha isso, eu nunca tava conseguindo fazer isso com a Mercedes original, mano, muito mais agressiva, Ela é sinistra, velho, ela é sinistra, velho, muito mais agressiva, vou botar por dentro aqui, bonito também, quanto, a Mercedes é maravilhosa, a Porsche também é maravilhosa, por dentro, ó, Mas, assim, claramente, você pilotando a Porsche, você fala, é de pista, ela é o habitar na, ó, é aquilo também, se deixar, se der pé, ela não volta, não é igual o carro de drift, preparado pra carro de drift, Tipo, que você tira o pé, joga pro outro lado, ela volta, né, ou então você acelera, enfim, é um pouco mais arisca, mano, como é que eu podia, Eu não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês, de fato, a diferença, mano, mas, é um carro mais rápido, mais leve, mais arisco, e que você se sente mais à vontade, Quer ver, ó, dá uma moída aí, Lloyd, bora, dá uma moída, ó, eu, eu me sinto mais à vontade, mano, eu também, velho, sei lá, é, parece ser mais na mão, Parece, não, ela é mais na mão, mas, ao mesmo tempo, ela sai mais de traseira, é, é difícil, depende de que você entra na curva, né, é, igual aqui, ó, aqui, olha como é que entrou, Eu só soltei, eu só soltei, acelerei, velho, a outra não, eu tive que soltar muito pra poder entrar, velho, olha como é que a gente tá entrando, moeno, segura, Você tá doido, velho, é, mano, é, o carro é, o habitat dele, tá, é, é, bro, na moral, se o Renato, se o, ah, ó, é porque o jogo, ele, ele simula bem a vida real, né, Esse jogo aqui, mas não é, não é exatamente a vida real, mas se for um pouquinho a coisa, igual a vida real, e o Renato sentar no carro e dirigir, E ele for pelo carro melhor de pilotar, eu acho que ele é de Porsche, né, é, cara, é muito, você tá doido, a bicha vem na agressividade, Ó o vácuo, velho, olha isso, fica como é que a bicha anda, velho, é, mano, quando a gente testou as duas na reta, não deu essa, É só que é reta, né, velho? É, né, não tem reduzida, não tem... É, lá, você só pega e acelera aqui. Ó, cuidado, cuidado, vou jogar, vou jogar bonito, vou jogar bonito. Vai, vai, vai. Segura! Não dá, não dá, mano, não dá, difícil, tá ligado? Eu ia pendolar, como é que chama? Pendolar. É o pé quinto, velho. É, pendolar, não sei, os caras dos drifts que, mano, eu ia jogar pra um lado, eu ia jogar pro outro, mas, claramente não é um carro pra esse, né, Ah, é pra chão, mano, é carro semipista. Mas como é que ele vai? Ó, 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 mas roda muito, eu tô virando tudo. Também não é um carro pra drift, tá? Ó, sobre drift, nenhum dos dois. Ele sai sim de lado, é um carro de tração traseira, mas não é pra isso, mano, pelo menos no jogo, tá ligado? Ó, tem que ser um... Tem que dar pezinho devagarzinho, senão ele vai rodar. Não, ele faz um drift não tão agressivo, não muito agressivo, tá ligado? Mais fechado assim, ó, vai dar ruim, ó, ó. Ó, 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 ó. Tive que tirar o pé, é, mano, não é, não é, não tente. Eu sei que se o Renato comprar essa ou a Mercedes, ele vai jogar de lado, ele vai jogar de lado. Tem como jogar de lado? Tem, é pra sua traseira. Mas não é pra isso. É pra virar tempo, mano. A GT2 é carro de virar tempo. É carro de track day, mano. Não é pra você ficar jogando de lado, não. Segura. E a Mercedes também, mano. A Mercedes é um carro de virar tempo, mano. Não é carro de ficar fazendo drift, não. São os dois carros muito bons no circuito, velho. É dois carros agressivos de tempo, mano. É o que a gente fala. É carro pra virar tempo. Olha como é que vai. É um carro pra fazer drift? M3 da nova. Ele até mostrou no vídeo. Ele mostrou no vídeo. No final do vídeo. Ele mostrou uma M3. Azul, se eu não me engano. Aquilo ali pra fazer drift. Ai! Segura, Jesus. Bora. Ainda bem que no jogo não amassa, né? Tá sem dano. Senão o Renato ia puxar minha orelha já. Mano, mas é isso. Ah, eu acho que estamos conseguindo passar pra vocês. Depois dessa aqui, vamos fazer uma corridinha, hein? Depois daqui. Põe pra moer, vai. Bora. Agora, valendo, hein, galera. Vamos tentar dar um pouco aí do máximo da pilotagem. Pra mostrar o carro. É, de fato. O que que ele é capaz, mano. E se você quer ter uma noção do que a gente tá falando, assiste o vídeo que saiu ontem. Os dois, né? Os dois vídeos que saíram ontem. Assiste. Você vai ter uma ideia do que a gente tá falando. Você tá doido, bicho. Mano, faz muita curva. Olha isso, velho. Faz curva demais, velho. Não. Mano, tive uma ideia. Galera, vocês querem... Tive uma ideia, mas a galera vai ter que comentar aí. Vocês querem que a gente faça essa Porsche contra a Mercedes aqui, uma contra a outra? Isso é legal, hein, velho. Isso é legal. Porque a gente fez a Mercedes e tá fazendo a Porsche. A gente tá dando a nossa... Ah, o que a gente reparou. Mas melhor do que a gente falar é a gente demonstrar. Tem pouco é melhor, né? Porque aí a gente vai ter que fazer o seguinte, Lloyd. Você vai dar o máximo. Eu vou dar o máximo. E a gente vai ver o tempo de uma e o tempo da outra. Só que você não pode errar. E eu também não posso errar. Porque a gente vai falar assim... A gente não pode fazer... A gente não pode fazer... Não é aquele negócio... Ah, quem chegar primeiro? É o melhor tempo. Não, é o melhor tempo. É o tempo de volta. A gente chegar na corrida, você vai ver qual é o tempo que a gente passou. E o tempo da melhor volta. É. E qual é a melhor volta do mundo buscar. Aí vocês vão ter uma ideia. Qual que vai andar na... Porque eu e o Lloyd... Ah, vocês podem falar assim... Ah, mas é muito... Quem tá dirigindo aí, né? Quem tá pilotando no jogo. Mano, a minha... A minha pilotagem é a do Lloyd. Mano, é a mesma coisa. Eu e ele dirige a mesma coisa. A gente pilota a mesma coisa. Tem uma série aqui no canal que a gente bate x1. Mano, quando um ganha, o outro ganha. É quem erra menos. Então, assim... Tá tranquilamente pra gente fazer esse vídeo aí. Se vocês quiserem, comenta aí, mano. Faz o x1 das duas no track day. Tá ligado? Comenta. De alguma forma que a gente consiga entender. E aí eu posto... Depois desse vídeo eu posto ele. Mas ela entra muito firme na curva. Você tá... Aquela curva da rodovia ali que eu peguei a ponte ali... Eu entrei com o pé no talo nela, velho. Na outra eu soltei o pé pra poder fazer a curva. É. Essa aqui não, velho. Mano, olha o tempo. O meu tá com a tempestade de areia. Não, o meu tá sem. Ai, velho. O meu tá com a tempestade de areia. Bonito aí pra vocês verem. Quem não conhece o jogo... Quem é novo aí no canal e não conhece o jogo... Essa aqui é a tempestade de areia, galera. Ai, segura. Segura. Mano, mais alguma coisa a se falar do carro aí que eu tô esquecendo, Lloyd? O que você acha? Alguma outra diferença? Eu tô curioso. Vou botar as duas agora do lado da outra. Eu também quero ver, velho. Como é que vai sair as duas. Qual que vai ser melhor no tempo aí, velho. Eu acho... Que a GT2 vai andar na frente. Mas não muito. Só que... É. Eu também acho que ela vai... Vai ficar pouca coisa de diferença, velho. Eu não acho que vai ficar tanta coisa assim, não, velho. Eu acho que a GT2 ganha. Mas não vai ser uma diferença muito boa. Muito diferente, tá ligado? Uma diferença muito grande. Mano. Sabe aquela curva que você errou? Eu errei. Eu errei pra trás e vi você passando reto aí. Essa curva do Hercules é uma das mais difíceis. Do nada acabou de impressão. Ela te dá uma falsa impressão que você consegue fazer ela lutar. Só que ela é subindo. Ela é subindo. Aí tu fala assim, mano, eu vou fazer... Se o carro vai perder potência, eu vou fazer com mais tarde. Não perde, não perde. Olha o Loideiro jogando de lado ali, olha. Comaçado. Isso lembrando que a Porsche é muito original, tá, galera? Sem mapa. Sem nada, mano. Tá totalmente as duas originais. O jeito que vê é o mundo. O jeito que vê é o mundo. Mano, se fosse pra você escolher uma, Loide, na pista. Agora tu que errou. Na pista, qual que você escolheria? GT2. Eu também. Se eu fosse um cara que gostasse de pista, track day, autódromo, eu pegaria a GT2. Pegaria a GT2. Se eu fosse um cara mais de... Eu achei que ela distraciona menos pra poder arrancar do que a GTR. Você achou? Não achei, velho. Eu achei a mesma coisa, a mesma pegada. Eu achei que ela distraciona um pouco mesmo. Mas na saída de curva, se você pisar mais, essa aqui sai mais. Essa aqui sai mais? Não é mais. Não é porque posto também arranca muito, né? Porque apesar da situação traseira, a bicha parece ser uma 4x4. Arranca muito. É uma categoria diferente de carro também, né, galera? A GT2 pra... São dois carros bons pra semi-pista. Semipista não, que essa aqui é. Mas a GT... A GTR também, mano. Ela é considerada semi-pista também. A GTR também. Ela... Eita lasqueira! Friou muito, friou muito, friou muito. O bicho tá nervoso, o bicho quer me engolir aqui, ó. Ela vai, bicho. A pressa é inimigo da perfeição. Acelerei muito, acelerei muito, acelerei muito. Galera, o vídeo, caso vocês... Deixa nos comentários, mano. Faz o vídeo nesse circuito da Porsche contra a Mercedes. Ó. Não vai ter muita conversa. Porque eu vou ter que concentrar o máximo. E ele concentrar o máximo pra gente mostrar pra vocês o tempo de cada uma. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Mano, assiste os vídeos anteriores. Eu vou deixar um aqui na tela pra vocês clicar. Clica aí agora. Que vai ser esse vídeo mesmo. A mesma coisa, só que com a Mercedes. Pra vocês terem uma ideia de diferença. Vendo, tá ligado? E comenta aí se vocês querem o duelo das duas agora. Aí na pista. Deixa o like que é nós. Tamo junto.